O Índio Atrapalhava o Desenvolvimento do País Eu quando eu cheguei aqui pra Rondônia em 66, tudo que a gente via falar que o índio atrapalhava o desenvolvimento do país e que a regra era eliminar. Um branco que matou a minha parede. Matou nunca o lugar. É a filha, a menina e o filho, o menino. Esse aí, o tapete de ouvir é esse aqui, ó. Moria surdo. E aí eu fico me perguntando, será que o governo não vê? Será que o que a gente já tem desmatado não dá pra manter essa porra desse país? Então a gente tem que tá aí correndo atrás de vestígios pra provar que os caras existem. Se a gente não conseguir isso, ela vai voltar pra mão dos fazendeiros, madeireiros, sei lá quem. É aqui do teu parente mesmo? É, é meu parente. Que é Ticum, teu irmão? É, meu irmão. Faz dia que ele passou aqui. Um problema maior com eles é se, sei lá, um madeireiro, um galimpeiro encontrar com eles. Com certeza, se eles puderem matar eles, eles não vão dispensar, não. Esses caras vivem sem precisar de nada. Eles querem uma tocha de fogo, um facão e um machado. Eles não querem mais nada. Eles precisam disso e da floresta em pé. São eles? São eles? São eles?